Nós vimos no capítulo 1 o que precisamos fazer para viver uma vida extraordinária em Deus. José nos mostra o que nós precisamos fazer para que isso aconteça em nossa vida. Aqui no capítulo 2 ele nos mostra que para continuar vivendo o extraordinário de Deus, nós precisamos assumir o risco e seguir a direção de Deus nos mínimos detalhes. Eu convido você a assistir esse vídeo até o final e conferir. Mas antes de continuar, eu convido você a inscrever-se clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho e ative todas as notificações e deixe aquele super like maravilhoso que ajuda demais o canal. Amém? Então vamos lá. Aqui no capítulo 2 de Mateus, alguns fatos principais acontecem. Primeiro, a visita dos magos, o menino Jesus. Depois, a fuga de José, Maria e Jesus para o Egito. Depois, a volta deles para Israel após a morte de Herodes. Então, eu quero ver com você primeiro. A intenção dos magos ao vir visitar Jesus era para adorar ao Senhor. Eles dizem isso exatamente aqui no versículo 2. Vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorá-lo. Eles disseram isso a Herodes e Herodes, quando subiu disso, tentou saber onde Jesus estava. E disse, olha, então tudo bem. Vocês vão lá, visitem o menino e depois vocês voltem para mim e dizem onde ele está. Porque eu também quero adorar. Mas, na verdade, Herodes queria matar a Jesus. Aqui, no versículo 11 e 12, diz, O Senhor Deus deu um bebê a José e Maria e eles eram de família humilde. Eles eram pobres. E quando os reis magos vêm visitar o Senhor Jesus, eles trazem presentes de valor alto, ouro, incensa e mirra. Com certeza, essa provisão ajudou e muito na vida deles por bastante tempo. No cuidado com o Senhor Jesus, no cuidado com tudo que eles necessitavam nas viagens que eles estavam fazendo. E isso nos mostra que o nosso Deus é cuidado, ele cuida dos seus projetos, ele financia o plano que ele tem para a nossa vida. E quando eles se intentavam voltar, visitaram Jesus e iam voltar para Herodes, o versículo 12 diz que eles foram advertidos em sonhos a não voltar e retornaram à sua terra por outro caminho. Aconteceu que, no versículo 13, nos mostra que, depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse, Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. E assim como o anjo do Senhor falou, José fez e eles fugiram para o menino, se cumprindo a profecia que está escrita em Oséias capítulo 11, versículo 1, onde diz do Egito, chamei o meu filho. E quando Herodes percebeu que havia sido enganado, que os reis magos não voltaram para dizer onde Jesus estava, ele ordenou que todos os meninos de dois anos para baixo, nas proximidades de Belém, fossem assassinados. E se cumpriu o que disse o profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 31, versículo 15, onde está escrito, Ouviu-se uma voz em ramar, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existe. O diabo, ele tinha uma sede muito grande de matar o Senhor Jesus, porque ao perceber que havia um enredo diferente em seu nascimento, ele queria acabar com aquilo que poderia vir confrontá-lo. O diabo, ele é astuto e ele traça planos contra as nossas vidas com o objetivo de que nós não vivamos os planos de Deus para a nossa vida. Em tudo isso, o que nós vemos é que José, ele se mantém firme ao propósito de Deus, seguindo a direção de Deus em tudo e Deus cuidando de tudo. Porque, de fato, muitos meninos morreram nessa época, mas a vida do Senhor Jesus foi poupada por causa da soberania de Deus. Deus, ele cuida dos seus servos, ele cuida dos seus filhos e mantém seus projetos para que eles se cumpram. O Senhor Deus, ele mantém seus projetos num caminho, de forma que eles se cumpram e não sejam impedidos. E o versículo 19 diz, Mais uma vez aqui, o que nós vemos é o cuidado de Deus com José e Maria e Jesus. E José, no começo, no capítulo 1, nós vemos que ele tem um coração sensível à voz de Deus. E aqui nós vemos que, para continuar vivendo esse projeto, ele assume os riscos. Ele segue a direção de Deus. Você sabe, e eu sei, o quanto uma mudança de cidade, de localidade, é trabalhosa, é despendiosa. Ela muda a rotina, altera tudo. E José, por causa da direção de Deus, por causa do propósito de Deus para a vida dele, de Maria e de Jesus, ele seguiu firmemente a voz de Deus. Então, esteja aberto a isso. Esteja aberto, tenha um coração sensível à voz de Deus. E quando você olhar para Deus e dizer, Deus, eu quero viver o seu projeto para a minha vida. Eu quero viver o seu sonho para a minha vida. Tenha certeza de que você precisará assumir vários riscos. Amém? Mas tenha certeza também que o Senhor Deus, ele tem cuidado de você. Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele like maravilhoso. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se. Clicando no botão aqui embaixo, clique no sininho também. Assista os nossos outros vídeos e até a próxima. Deus abençoe.